A gente quando pega uma amostragem de 50 anos e começa a reparar coisas se repetindo nos últimos cinco, né? Que é essa coisa do brasileiro, da Libertadores e agora técnicos estrangeiros. Carlos Volante, pelo Bahia em 59, e aí 19, Jorge Jesus, Abel Ferreira 22, 23, Arthur Jorge em 2000. Uruguai Cidade, 24. Carlos Volante, argentino, era jogador do Flamengo. É por causa do sobrenome dele que a posição do Zé Elia se chama Volante. Ele jogava e aí quando ele ficava fora dos jogos, por desfalque, o técnico falava para o substituto. Jogue como o Volante, que era o... E aí virou, isso se repetiu e a função Volante tem esse nome por causa do Carlos Volante, ex-volante do Flamengo. Ele é argentino, comandou o Bahia. Gostei dessas, Zupac. Que nem tem o duplo twist carpado do Santos, da Daiane. O cara virou nome de posição, maravilha. Não é porque é o Volante que dirige o time, não é isso não. Sim, sim, boa. É o Carlos Volante. O Jailson, a gente está falando muito do Arthur Jorge, eu queria trazer um cara que está no... Você apontou para o touch, que tem o Arthur Jorge, que está no seu campo de visão. No meu campo de visão, está o Luiz Henrique. Cara, o que joga o Luiz Henrique? Joga demais. Joga demais, né? Fala um pouquinho sobre ele. Então, a questão do Luiz Henrique... A questão do Luiz Henrique é que ele alia... As qualidades, assim, muito complicadas de você conseguir marcar. O Luiz Henrique, ele é muito forte. Ele é um cara muito forte. Ele tem um arranque espetacular. Tem drible, tem técnica ali, tem qualidade no um contra um. Se você tentar encurtar o espaço, ele vai conseguir te driblar. E ele leva para os dois lados. E o Luiz Henrique, ele tem uma... Uma qualidade, assim... Na verdade, é uma especificidade dele. Eu acho interessante. Porque o Luiz Henrique, toda vez que ele vai bater para o gol, ele olha antes para onde o goleiro está. Tem vezes que o jogador não consegue fazer isso. Só que a forma que ele descobriu de fazer isso em campo é ele driblando o marcador. Isso eu reparei na seleção. Ele pega a bola, geralmente quando ele traz para a perna esquerda dele, ele finge que vai chutar. Quando ele finge que vai chutar, o zagueiro já desestabiliza. Ele olha para o goleiro. E aí, geralmente, quando ele dá a chapada, ele só tira do goleiro e deixa o goleiro estático. Então, o Luiz Henrique é um cara que é muito forte, é impressionante. E ele vai fazendo com que o time adversário fique torto, né? Que automaticamente vão dois, três para a marcação dele para tentar tirar espaço de onde ele está. E aí, sobra espaço para os outros jogadores. E aí, você tem do lado Almada. Você tem o Savarino do lado. O Igor Jesus, que pode aproveitar esse espaço. Eu lembro no jogo contra o Penharol. O Luiz Henrique estava sendo marcado por três uruguaios. Justamente porque era o jogador mais perigoso. Com força, com qualidade. O Arthur Jorge fez o quê? Savarino, encosta ali. Sai um pouco do lado esquerdo, encosta lá. Deixa que o Almada faz aqui, o Alex Teres, qualquer coisa, passa. Savarino, eu preciso que você encoste no Luiz Henrique. Por quê? Porque tem três caras em cima dele. Encosta nele. Em duas jogadas, dois gols de Botafogo. Em uma ultrapassagem com o Vitinho. Enfim, o Luiz Henrique serviu no Savarino. Então, é um cara que puxa a marcação ali. Enfim, diversos jogadores adversários ficam preocupados. Então, é um craque. Para mim, realmente, é o cara, sim, desse time. Só que você me fez a pergunta no início. Eu continuo fora de campo, para mim, o Arthur Jorge. Para mim, foi o mais importante, porque ele conseguiu juntar diversos jogadores com a qualidade espetacular e tirar o máximo de todos eles. Nem todo mundo consegue fazer isso. Parabéns ao Botafogo. Terceiro time a vencer Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Vence o Brasileirão há 20... Depois de 29 anos. Já já a gente vai ao Newton Santos com a nossa repórter Roberta Barroso. Os personagens, as entrevistas. Já já tem linha de passe. Amanhã tem bola de passe. Tem muita coisa legal, mas vamos continuar nesse bate-papo aqui no Esporte Center. Agradecendo a audiência de todos vocês. Zupac, Zé, Jailson. É uma história muito bonita do Botafogo. Eu trouxe o Luiz Henrique. E eu, para o Jailson, quero te ouvir também, Zé, Zupa. Esse garoto, quando pintou no Fluminense, era um azougue. Ele passava para todo mundo. E eu, sinceramente, achava que ia chegar na Europa e causar impacto imediato. E não acho que um cara que volte, carregue qualquer frustração, ele voltou num projeto vencedor e é essa chave central desse processo vencedor. A gente tem a rodada inteira. Eu vou deixar na tela, reforçando para você que estava no churras. Se perdeu a roda, se perdeu, não é muito ligado em futebol. Mas tudo bem, fico feliz que esteja aqui. Quem caiu foi o furacão das últimas vagas. Isso não é vaga, né? Dos últimos espaços para ir ao Alçapão, vai para a Série B e o campeão é o Botafogo. Luiz Henrique, volta, faz o movimento de volta, é protagonista, chega na seleção e vai bem. Para mim, deveria ser titular no lugar do Savinho. E assim, o movimento do Luiz Henrique de voltar ao Brasil, de alguma forma, esse movimento inevitavelmente é visto por parte das pessoas como uma espécie de passo atrás. Se ele tivesse ido muito bem no Betis, ele ia do Betis para o Barcelona, por exemplo. Mas eu acho que existem alguns contextos a serem observados. É claro que o momento dele no Betis não era o melhor momento. Ele teve momentos demais. Inclusive, um jogo contra o Barcelona, acho que foi um dos melhores jogos dele pelo Betis. Jogou muito no Campeonato Espanhol. Mas acho que duas coisas. Primeiro, o Luiz Henrique foi contratado a peso de ouro pelo Botafogo. É que o Almada depois passou. Na época tinha Flamengo... 27 milhões, né? É, quase 100 milhões de reais. Na época tinha Flamengo, Fluminense, Corinthians e o Botafogo para contratá-lo. Flamengo, Fluminense e Corinthians querendo por empréstimo. Aí o John Texter foi lá, fez o Pix valioso, pá, mala de dinheiro, levou, botou o Luiz Henrique. Então, embora, ok, se ele tivesse tão bem no Betis, talvez ele fosse para outro lugar maior, mas ele foi contratado como o maior reforço da história do futebol brasileiro do ponto de vista financeiro e muito atrelado à possibilidade de ele ir para o Lyon no curto prazo. Tanto ele quanto o Almada. A gente não sabe como isso vai ser manejado, quanto tempo os caras vão ficar aqui, né? Pelo menos o que se falava muito, desculpa, até de quem não fez, era a questão de o Botafogo que estava na pré-Libertadores. Se o Botafogo continuasse na Libertadores, ele permaneceria. Se o Botafogo não continuasse, provavelmente no meio de junho... E o Lyon não tinha as vagas de estrangeiros abertas, então era mais negócio trazê-lo para o Botafogo, deixar ele jogar no futebol brasileiro, recuperar a confiança, bom nível técnico, para no futuro fazer o movimento de imigração para o Lyon. Então, eu não sei se isso vai acontecer, em que prazo que isso vai acontecer, mas é uma contratação que mudou o curso desse time do Botafogo. Talvez sem ele desse para ganhar o que ganhou. O Júnior Santos voltou de lesão jogando muito bem, tremendo jogador também. Mas o encaixe do Luiz Henrique nesse modelo de jogo do Botafogo é um absurdo. Ele é uma flecha, uma flecha, é muito difícil pará-lo. E, para mim, ele é titular da seleção brasileira. Para mim, tem que ser. Não tem ninguém jogando na direita onde ele gosta de jogar mais do que ele. Quero te ouvir também sobre ele, Zé. Não, eu acho que ele é um jogador diferente no futebol brasileiro. Junto com o Estevam, junto com alguns outros jogadores, eles são diferentes, eles têm algo diferente. Quando você tenta marcar o Luiz, você fala assim, agora eu vou fechar o lado esquerdo, porque ele vai cortar para dentro. Aí ele dá o tapa na frente e atropela. Ele é muito forte fisicamente. E, para ele, parece muito fácil. Parece muito fácil ele fazer esses movimentos. Nas devidas proporções, quem lembra dos anos 80, 90, o Renato Gaúcho tem um drible. Ele tem um drible muito parecido com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele ia com a perna direita aqui e vinha com a perna esquerda e carregava a bola, punha para correr. Sim, sim, já era. Não tem como. Era assim que a perna raspava no gramado. Era muito forte fisicamente. São jogadores que têm algo a mais. E aí eu acho que entra muito a questão da aposta, porque hoje, se ele pagou 27, hoje ele está valendo no mínimo 40, 50, 60. Porque é um cara que destacou, se destacou na... Ele tem 23 anos. A final de Libertadores que ele fez, depois da expulsão vindo marcar a lateral, marcar o Arana aqui, baixando lá e fazer o gol. E sofrendo pênalti. Está louco. Os 27 milhões, hoje já são 30, 40, 50, 60. Você já pode, então você ganha, você valoriza o teu produto e aí, consequentemente, aquela frase do Tite, o coletivo potencializa o individual, o que o Botafogo proporcionou a ele, e aí tem que ressaltar, ele não jogou sozinho. Ele foi colocado a serviço do Botafogo, porque o Jairson já falou, está difícil, porque os times às vezes marcavam ele, fechavam o Luiz de certa forma, aparece o Almada, aparece Savarino. Aí surgem os espaços para ele poder pegar. A estratégia diz, vamos segurar um pouquinho aqui para a gente explorar o contra-ataque com esses caras. Então, assim, é um trabalho em conjunto que você tira do melhor, tira o melhor dos seus jogadores. E esses jogadores, consequentemente, te dão o melhor. E o Luiz, eu acho que o Luiz, junto com o Estevam, com alguns outros jogadores, eles são diferentes. A personalidade desses caras, eles são diferentes. Normalmente, a gente costuma dizer que os atacantes são mais malucos, no bom sentido, que os caras não estão nem aí. É diferente, por exemplo, e aí é uma questão neurológica, da neurociência estudando isso daí, que os zagueiros são mais preocupados, os caras são mais tensos, os meio-campistas são mais atentos, mais focados a tudo aquilo que... Porque um erro do zagueiro tem uma consequência maior. O meio-campista tem uma forma de pensar diferente, porque é uma responsabilidade de administração de tempo, de velocidade, de espaço, e o atacante se preocupa em fazer o gol, que é a alegria, entendeu? Estudando isso é bem interessante. Antes eu não pensava nisso, eu achava que o atacante era folgado, né? Porque a gente joga... Mas o atacante tem que ser folgado, o atacante tem que ser irreverente, tem que ser diferente, porque senão não vai ser atacante. Vai ser meio-campista, vai ser zagueiro para dar porrada, fazer choque, aquelas coisas. O atacante tem que ser assim. E eu sinto falta, eu sinto muita falta dos atacantes brasileiros. O Luiz faz a gente voltar no tempo, porque acabei de falar... Ele é um atacante brasileiro. Ele é um atacante brasileiro. Turma, seguinte, a Roberta Barroso...